Música Ai que linda Música 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 E aí baixo. Que linda! A mamãe te ama! Vai, filha! Assim, ó. Pra mamãe. A mamãe não é isso. A mamãe lá em cima. Isso! Agora, assim, assim, ó. Eu te amo! A mão. A mamãe não se perdeu. Que eu tenho amor. Lá embaixo, lá embaixo. De novo. A mão do coração. E a puta pra mamãe. Isso, volta! Mas como é grande o meu amor. Pra mamãe agora. Agora, a woman. Para mamãe. É o meu amor. Pra mamãe. É, diálogo! E aí! Não! Não!